Boa noite, nós estamos encerrando mais um ano, normalmente, a gente, esta semana, quando o centro vai encerrando, por período de férias, porque nós sabemos que, mesmo sendo espírita, principalmente as mulheres, elas precisam de algum tempo para sair da casa, se preparando para as festas natalinas, então, nós vamos encerrando o ano, nós pedimos inspiração neste fim de ano, de que programas gravaríamos para falar na TV, sem dúvidas, a inspiração feia, e os programas ficaram, eu conto a vocês, me surpreenderam, porque eles ficaram tão bons, que as respostas eram praticamente, todas aquelas respostas a perguntas, que, às vezes, a gente se faz, hoje, nós sabemos, que atravessamos uma fase muito difícil no planeta, e porquê? E talvez os Espíritos disseram, eu vou dizer a vocês, porque atravessamos essa fase, e é por isso que escolhemos este tema. É muito confundido a instrução, a educação de universidade, a escolaridade, com a educação espiritual, muito confundido mesmo. As pessoas acreditam que, por terem uma faculdade, um diploma, elas são educadas. Às vezes, nem tem essa educação, são realmente pessoas sem educação no âmbito da sociedade. Tem conhecimento, mas não tem a educação espiritual. E, muitas vezes, a gente vê pessoas sem escolaridade nenhuma, que têm uma educação, e não se pode dizer de onde ela deve ter aprendido. Então, é muito comum dizer assim, Ah, é de outras vidas. Mas, que vidas? Encarnações, nós sabemos que temos muitas. Mas, muitas vezes, essa educação espiritual é sendo burilada. Esse Espírito está sendo burilado, através de muita coisa, através de dor e sofrimento, de nascerem, muitas vezes, em condições paupérrimas, mas trazendo exatamente as possibilidades de crescerem espiritualmente. Porque a escolaridade das universidades nos faz crescer intelectualmente, Mas, não nos faz crescer espiritualmente falando. Absolutamente. Nós, como muita gente hoje confunde, muitas famílias, mandam os filhos estudar e deixam ao cargo das professoras. Isso não é assunto para a professora, nem para a faculdade, nem para as primeiras letras. Não é na escola que a criança precisa aprender a educação. A educação tem que ser dada em casa. É exatamente como a gente vai observar que, hoje, nós vemos uma criança na escola com tão má educação. Sem respeito algum. Ora, ela está refletindo o que ela tem na família. Pais mal educados. Porque, quando se desrespeita uma professora só no sentido de ser mais velha, essa criança não tinha o direito de desrespeitá-la. Então, a gente observa que a mãe é descuidada. No que é que esta mãe está falhando? É como falha, muitas vezes, em vários pontos que nós vamos abordar depois. Ora, quando se pergunta se Jesus foi educador, se nós estudarmos o Evangelho, e as pessoas não gostam muito de estudar o Evangelho, lê assim por alto, mas estudar profundamente, não. Se nós estudarmos bem, profundamente, as parábolas de Jesus, o Seu Evangelho, como Jesus falava, e estudarmos com detalhes, a gente vê que Ele foi um grande educador. O maior educador, que se pode dizer, do Espírito. E veja, Ele pegou pessoas espiritualmente deseducadas. Mas, aprenderam a lição. Aquele que não aprendeu, fracassou. Nós sabemos que foi um dos seus apóstolos. Por ambição ao poder, à glória, então Judas fracassou. Mas, os outros, que aprenderam a lição, brilharam. Porque é exatamente que aprenderam a lição sobre a educação do Espírito. Nós vemos que Kardec foi um grande educador. Kardec foi aquele que, recebendo toda a codificação, passou a educar exatamente através da sua obra. Era um educador de universidade, mas um educador também de espírito. Chico foi um educador. Então, o que muita gente, às vezes, confunde, é exatamente as crianças deseducadas. E por quê? Costumam dizer agora, mas as crianças, hoje, são mais inteligentes. Vieram de outro planeta. Nada de outro planeta. Ou desse, elas estão nesse planeta para serem educadas pela família. E a criança, é claro que hoje, ela está vivendo mais rapidamente o momento que passa. Nós observamos hoje, a criança já nasce de olho aberto, mas é natural. Antigamente, quando é que a mãe ia fazer exames, ultrassom, para ver a criança, hoje, vai todo mês, a criança, a mãe, está esperando essa gravidez em frente à televisão. São ondas que ela recebe. O celular não sai da orelha. Então, observa, essa criança já está vivendo na radica da mãe. Ela está debaixo de ondas. Então, nós vemos que as crianças são mais inteligentes. são, também tem mais informação. A criança já recebe a informação direta, come com a televisão ligada, tem celular com dois, três anos, ela tem a informação mais perto. Então, esta inteligência forte e sem educação, o que é que acontece? nós vamos ter esta criança na sociedade mal educada. Mal educada para tudo. Mal educada para o respeito que ela deve ter com os mais velhos. Hoje, não se diz a criança, muito obrigado, por favor, responde mal. Então, esta criança mal educada numa sociedade como a nossa vai crescendo e é o que nós temos. O que é que nós temos hoje? Estas crianças mais mal educadas porque antigamente não é que eles tinham uma educação exatamente porque nós éramos espíritos muito evoluídos. Não. Porque havia uma disciplina e um respeito muito grande. hoje, como a disciplina se abrandou muito e não existe quase, este desrespeito faz com que os desejos aflorem mais rapidamente e surgem exatamente os instintos inferiores. Então, nós somos instintos e o que acontece? estes instintos florescem. A criança vai crescendo. Ela não teve essa disciplina e essa educação dentro da família. Então, ela vai fazer o que deseja. Exatamente como um animalzinho. Nós somos animais racionais, mas o prazer e o instinto animalesco nós conservamos. Então, nós vemos que a sociedade quando a gente diz, mas por que tanta violência? A violência está no ser humano quando ele não é evangelizado, educado espiritualmente. É a mesma coisa. Então, é a violência, aquela que tem o animal. Eu quero um osso, eu tomo do outro. E se pega, eu mordo. Seja bom, seja quem for. Então, eu defendo que é mesmo a força. É instinto. E o que é o instinto? É aquilo exatamente que nós trazemos, trazemos ao reencarnarmos. este instinto que tem que ser controlado. O animal é educado para controlar o instinto. Ele não é espiritualmente evoluído, mas ele tem medo e não faz. Nós, se não tivermos nada que nos controle e o desrespeito é grande, a gente faz. E até ingenuamente, estupidamente, nós imitamos o que achamos bonito. Nós observamos agora, começou a imitar os carros entrar, matar, ir para as escolas, atirarem, matar, porque é bonito, porque viu na TV, achou que isso é de coragem. então, vai se imitando esse tipo de instinto que erroneamente deixa de ser coragem para se morrer, porque se perde uma existência, porque o espírito não foi educado. Para o prazer, por exemplo, é natural que uma criança com 10, 11 anos, os hormônios comecem a florescer e ele sinta desejos de ter a fêmea, se for homem ou se for mulher, de ter o macho. mas como é que ele precisa ser educado só aprendendo como se transa, como se beija, como se fica, ou se eu quero, tomo aquela fêmea. Isso é do passado que o homem da caverna pegava a mulher pelo cabelo? Se você vai estuprar ou tomar uma fêmea força, isso, o espírito não é educado. ele olha, acha bonito, mas respeita. Agora, a criança, a criança tem que aprender isto, quem as ensina? A professora? Já se pensaram em ensinar a fazer sexo na escola? Oh, meu Deus, nós estamos vendo que os médicos alertam que as crianças, nunca nasceram tanta criança com sífilis como agora, na época da comunicação que está aí a televisão falando, ensinando e ainda o sífilis é uma doença terrível e as crianças nascem com esta doença por culpa dos pais e vigilantes que não souberam refriar esse estento, trocando de parceiro com um animal troca de fêmea porque espírito não evangelizado é espírito não educado vocês veem o perigo que nós estamos tendo com este tipo de educação que tem que ser ensinado desde pequenino tem que ser ensinado que não se pode realmente a um respeito ficar trocando de parceiros filhos muitas vezes de cada pai das mulheres e os irmãos lutando por seus direitos e nós observamos que às vezes isso se deixa para a sociedade resolver com suas leis que leis são estas que não se aprendem que leis são estas que não se ensinam a refriar o seu estímulo são exatamente estas leis que não se aprendem na faculdade não se aprende porque sejam os doutores ou não essa espírito de ganância de desespero de corrupção de tomar do outro que se tem isso daí não é esperteza chega a ser até ignorância porque não vai levar tanto dinheiro e a gente vê que é um absurdo é tanto que você diz mas tanto comprometimento para uma vida que depois ele vai deixar para quem esse dinheiro então você olha e diz assim quando a gente olhava aquele dinheiro na mala no apartamento diz bom e esse dinheiro todo será o sacrifício para esconder esse dinheiro tirando são fraquezas do espírito sexo egoísmo corrupção agora se pergunta mas por que por que a sociedade está desse jeito mas claro que a sociedade está desse jeito não há educação espiritual não não há a criança fica desesperada e o pai aflito para ela entrar na faculdade muitas vezes ela não sabe nem que faculdade vai fazer o importante é que ela entre ela faz vestibular para três quatro coisas faz para medicina faz para engenharia faz para economia completamente diferentes de uma vocação e entrar na faculdade sem saber o que ela vai ser o que vai enfrentar o que quer fazer má educação da família então nós vemos exatamente que o problema da sociedade atual não está só na política não está só ah porque o planeta vai terminar porque é isso não é preciso que se olhe que nós que estamos no planeta não estamos educados estamos realmente tão deseducados que somos nós que estamos afundando o planeta quando a gente observa essas casas na beira das nascentes poluindo os córregos poluindo os rios a água que se bebe oh meu Deus este homem tão inteligente com televisão com celular e tão ignorante para viver que polui o ar que respira que polui a água que bebe que polui a própria vida em sociedade porque nós estamos poluídos em uma sociedade e hoje e hoje a gente observa exatamente a dificuldade que o ser humano tem de entender o seu próprio instinto não não entende nós observamos que cada vez mais desenfreadamente ele não percebe bom e quem vai educar a religião sempre foi um freio mas hoje a religião também ninguém tem medo dela porque se é católico vai à missa nem confissão não tem mais toma uma comunhão monelina e diz assim bom estou cumprido com os compromissos da igreja o evangélico também ele vai para o seu risco e fica pedindo eu quero mais eu quero um preco do automóvel eu quero isto eu quero aquilo mas qual é a religião que ensina realmente que nós temos que frear o instinto Emmanuel disse o seguinte não há caridade maior que a mensagem espírita ele falou através de Giro Xavier por quê? porque o espiritismo ensina-se você pode fazer tudo isso mas o que nós dissemos eu roubo malas de dinheiro me comprometo e deixo isto para que assumo meu compromisso para o mundo espiritual ele vai dizer não não vale a pena eu não posso fazer isto então no prazer eu tenho que realmente procurar educar meus filhos com a responsabilidade com o exemplo eu tenho que viver em sociedade mostrando exatamente o exemplo do religioso agora o espírita que também faz cursos e cursos e cursos como se perguntou mês passado na mesa redonda para ser um bom espírita não precisa estudar e fazer curso não não precisa não Caio Arjun disse não fez curso Líber não fez curso Bezerra de Menezes não tinha curso então Chico Xavier não fez cursos ser espírita entender o espiritismo e muitas vezes a pessoa faz cursos faz curso reformada durante vinte e tantos anos estudando estudando e ela não era uma boa espírita não entendeu o espiritismo espiritismo é profundo se o espiritismo tivesse um entendimento maior entre os espíritas cabe a nós reformularmos esta sociedade sim olha que responsabilidade tão grande porque nós sabemos o que é educação do espírito nós conhecemos que esta educação ela provém até do próprio exemplo do conhecimento mas do exemplo porque eu sei que eu sou razão e consciência e sendo razão e consciência eu tenho que dominar o meu instinto é natural porque nós temos as encarnações elas estão aflorando e a gente diz é um espírito velho mas aquele que não sabe dominar o seu instinto é um espírito verde ainda a gente vê brutal é irracional e quando a gente observa isto e diz assim é um espírito realmente ainda que difere muito pouco de um animal é exatamente porque ele não tem a educação espiritual para refiar seus instintos não é fácil porque veja os hormônios afloram muito cedo 10 12 anos a criança ainda não aprendeu se não lhe ensinarem ela naturalmente vai ter este instinto desenfreado mas se na família ela for exatamente evangelizada que não há homem nem mulher nem branco nem preto há pessoas que devem ser respeitadas e isso é importante responsabilidade hoje o que nós sentimos é que as pessoas não querem muita responsabilidade querem viver de prazer não de responsabilidade então a gente observa que desde o passado os filhos assumiam até uma obrigação com os pais mais idosos hoje não tem essa de idade não se ficar velho e vai para uma casa de repouso para um asilo se tiver dinheiro melhor se não paciência mas também há aqueles que sem responsabilidade abandonam a família e depois a família não nos quer e eles vão para onde muitas vezes para a rua sem família porque família é uma coisa com responsabilidade ela dá trabalho claro que dá trabalho a gente assume compromisso para trabalhar com esses filhos para educá-los para ensiná-los mas isso é vida isso é crescimento quando você tem uma família bem orientada bem formada você ganha aqui nesta encarnação nesta vida muito bom para o mundo espiritual depois então são compromissos agora larga esta família pega outra família filhos com essa filhos com aquele muitas vezes não paga pensão os irmãos brigam você não pode viver numa sociedade tranquila e calma deste jeito então vocês observam que a nossa responsabilidade nesta sociedade é muito grande não adianta olhar para o berço dos netos e dos filhos e comprar roupa comprar brinquedo comprar roupa comprar brinquedo que hoje o consumismo é desesperador a criança já fica sem saber que tudo que ela quer ela tem então quando alguém lhe pega alguma coisa ela toma força ou rouba ou mata ou pega força então a gente observa que a responsabilidade hoje se negligenciou a outros a professores a sociedade aos governos aos políticos ora os políticos também não podem fazer tudo eles tiram alguém da rua aqui de manhã de noite da outra vez lá nós vimos por exemplo a tal da calculante não se aceita levar a força por bem ninguém quer não quer a disciplina é o prazer é o prazer da droga é o prazer da rua é o prazer que as pessoas estão buscando e o prazer do consumismo na compra alimenta os mais espertos nós que gastamos sem necessidade o supérfluo é exatamente por nossa própria ignorância de não estarmos com espíritos sabendo que se nós não precisamos por que vamos comprar há pouco tempo a pessoa diz dona Nena está chegando pouca roupa eu falei que coisa boa senão o pessoal também está comprando menos porque é um absurdo a gente ter só dois pés e tantos sapatos que chegam de mulher principalmente agora eu falo não é homem o homem gasta menos mas mulher compra sapato e compra vestido e compra roupa é prazer de comprar não é que precisa não é que precisa comprar é taxado brasileiro no exterior é o que mais boa gasta imagina um povo como o nosso dizer isso que gastamos muito às vezes se pergunta seria tão bom que nós voltássemos às outras gerações às dos nossos avós eles erraram também em nossa educação sem dúvida nossa mãe errou nós erramos menos para educar nossos filhos nossos filhos erraram na educação de nossos netos mas se você fosse melhorando cada vez vai errar menos mas nós não podemos continuar tão tranquilos numa sociedade como nós estamos chegou este mês já a revista espírita um artigo belíssimo falando sobre eleições que o espírita tem medo de falar em política não sei porquê porque se você tem medo alguma coisa errada está então é dizer a necessidade que nós temos de ser politizados porquê porque você precisa votar eu não preciso já é uma responsabilidade ao menos mas é necessário como brasileiro também participar ora você tem que ler tem que olhar tem que ver um bom candidato tem que ser politizado não tem medo agora não pode ser uma pessoa ofendendo os outros porque você tem um partido que gosta mais quando nós vemos essa mesma ignorância no futebol ora se você é um time e o outro é o outro porque tem que ser selvagem é exatamente um cão brigando por moço pedaço de carne espírito endurecidos nós não podemos ser espírito endurecido que bom o meu time não jogou bem ou do meu amigo jogou eu não tenho porque ofendê-lo que bom está feliz porque o time dele ganhou agora que isso essas torcidas horrorosas agora quem tem culpa é a polícia porque a polícia meteu porque a polícia tem o que a polícia fez mas aonde está essa família que deixou esses meninos não aprendendo que se vai para um campo de futebol não é para brigar onde estão esses pais é igual quando se vê uma criança vomita na rua pedindo esmola ou fazendo onde está mãe e o pai é um perigo essa criança não deve não pode ficar na rua porque nem um animal pode ficar na rua então a educação do espírito realmente ela é muito grande e é cheia de responsabilidade agora por exemplo o ano que vem nós estamos criticando criticando todos políticos falando fazendo quem está se interessando para realmente observar se o que ele gostava antigamente ele deve continuar gostando agora se o político que você votou ele o que fez o que ele é ele fracassou ou não porque nós devemos fazer isto em sociedade o que é meu amigo o que meu amigo faz não paga as dívidas engana os outros está cheio de falta tua então eu preciso tomar cuidado com esse amigo ou não você se imagina com o político na sociedade mandando então nós temos que ser politizados evangelizados agora eu pergunto é a faculdade que dá essa instrução não é a casa espírita há pouco nós falávamos com uma menina que está com coragem de montar um centro e eu dizia a ela que coisa boa é bonito porque nós sabemos que até casas espíritas fechando que a casa espírita dá muito trabalho dá despesa dá muita coisa em tudo isso ah mas tem que fazer caridade ora fazer palestras educativas não é caridade eu pergunto será mais caridade dar um trapo velho que sobra do que você estudar e dar o exemplo e fazer uma palestra educativa ora aquele orador que vem aqui não cobra nada e dá uma palestra e a gente está enriquecida ele está fazendo muita caridade para quem tem posse e para quem não tem então a mensagem espírita como diz humano é a maior das caridades e fazer espiritismo só o espírita faz evangelismo não vai fazer católico também protestantes vão fazer então por que o espírita não faz espiritismo mesmo não é uma boa pergunta meus parabéns a quem quiser montar um centro está assumindo uma responsabilidade nos ombros pergunta deve fazer deve deve pensar claro mas tem que ser feito porque a casa espírita que nos recebe durante anos após anos os espíritos perfeitores que estão aqui nos atendendo quando nos levantamos e vamos para a fila de passe eles já estão lá e nós levamos para casa esses ruídos benéficos para dormirmos bem porque tomamos o nosso passe é gratificante então os espíritos eles sabem também que eles precisam dos médios e sabendo que eles precisam dos médios que trabalham na casa espírita eles vão uma palavra ou não claro se eu quero bem o meu trabalhador eu dou a ele todos os direitos eu trato bem eu faço com que esse trabalhador me respeite e a mesma coisa no mundo espiritual você é trabalhador da casa espírita o que que fazem os espíritos olha elas se esforçam ao máximo ele corresponde ao trabalho vamos amparar uma medida do possível para que ele possa ter mais forças para voltar semana que vem e pensar sem bem claro com dor sem dor não importa mas nós temos que estar aqui trabalhando e amparando isso chama-se viver em sociedade viver em sociedade é muito mais do que realmente nós vivemos assim achando que estamos pregoando comigo e falando não é vivendo vivendo intensamente na família no lar educando filhos educando o máximo possível dentro e respeitando a nossa família e respeitando o nosso próximo seja ele o que for um sexo é é é ou preto ou branco é não importa não importa não há cor não há raça não há sexo há um espírito que precisa crescer e se nós temos algo alimentemos para nada porque nós seremos alimentados agora isso só se faz assim corpo a corpo não é fugindo a responsabilidade às vezes a esmola que se dá é o mais fácil se dá e passa eu nunca mais te vi mas eu e toda segunda-feira quando nós estamos aqui eu olho um por um e vejo muitas vezes o semblante e os olhos de um que estão pedindo socorro fase caída cansado amarelo enfermo isso chama-se viver em família é muito importante viver em família realmente dá trabalho a gente sabe que é trabalhoso às vezes casa-se e não se suporta a sogra as cunhadas separa vai fazer o teu mião os filhos ficam com a sogra aí vai com outra casa com a outra aí mais firme às vezes as funda a terceira é mais fácil mas não é tão proveitoso proveitoso é assumir responsabilidade e tentar resolvê-las porque o mundo espiritual cresce e ampara quem assim não faz então espiritismo é muito importante eu disse a companheira que nos perguntava eu não me arrependo de ter feito a casa 50 anos passados não só me arrependo da casa ter sido tão grande eu brincava com ela se fosse hoje eu faria menor porque quanto maior maior é o problema então Kardec dizia isso mas eu acho que eu não li bem Kardec fiz uma casa tão grande e o trabalho é muito grande mas quando eu tenho companheiros como vocês a casa se torna pequena porque nós vemos que a que está sempre cheia é quarta é quinta é segunda então também isso me dá alegria certa vez uma companheira que está sentada lá no fundo mas eu não esqueci eu estava me queixando tinha tido muitos problemas naquela semana e falei isso porque que eu fui fazer uma casa desta manhã e aí escrevi uma cartinha muito bonita e deixou para mim que eu tenho até hoje guardada não se arrependa porque os que passaram por esta casa estarão agradecendo de ter passado por ela se ela fosse muito pequena e não tivesse acobertado tanta gente não teria passado tantos então às vezes também era necessidade que eu tinha de aprender a conviver com os problemas e não sabia por isso que eu digo não tenhamos medo de responsabilidade tenhamos medo das nossas fraquezas é disso que devemos ter medo da nossa missão do nosso controle desenfreado pelas necessidades de prazer pelo egoísmo tenhamos medo deste instinto ainda não tomado porque nós isto devemos temer porque nós vamos desencarnar e nos será cobrado sentido com sentido nós estamos encerrando o ano e graças a Deus e a vocês com muito trabalho com muitas alegrias espero tê-los novamente em todas as segundas muito obrigado tê-los 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 tê-los